Música Salve, salve galera, aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente o duelo dos inscritos 2021 pra vocês Só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vai ficar aquele like no comentário do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos Se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, chama os amigos pro canal, pro canal tá voltando de vento e poupa rapaziada Esse aqui vamos para o décimo jogo do duelo dos inscritos 2021 e o canal está voltando aí rapaziada, como eu falei pra vocês na última partida de tempo Tivemos alguns contratempos, tentaram hackear o canal, tive alguns problemas pessoais também, por isso que o canal ficou parado esse tempo todo Mas estou voltando pro canal e hoje vamos para o décimo jogo rapaziada, que puder virar membro, vira membro aí pra dar aquela força que ajuda muito E sem mais de novo já vamos para o jogo de hoje e vamos jogar com o time do inscrito E vamos jogar com o time do inscrito Pedrinho Pomba rapaziada, o nome do time aqui é Dragon Force e ele vem com chutei no gol Tatsuki, Asta e Asha na defesa Esca, Churid, Taya e Kalios no meio de campo Atsuya, Badapi e Shura no ataque Então esse aqui é o time do inscrito Pedrinho Pomba, o nome desse time aqui é Dragon Force E vamos jogar contra o time do inscrito Eitoviana, o nome desse time aqui é Guardiões da Escuridão E ele vem com Astarote no gol, Montanha, Tsunami, Sakuma e Kazemaru na defesa Esca, Kalios e Badapi no meio de campo Suzuno, Nagumo e Afrodin no ataque Rapaziada, esse aqui é o time do inscrito Eitoviana, o nome desse time aqui é Guardiões da Escuridão Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão Sem mais delogar, vamos para a partida de hoje Tudo aleatório, como vocês sabem E vamos que vamos Bastante like, bastante comentário, clica no sininho Para se inscrever no canal, se inscreve, quem puder virar padrinho Vira padrinho aí, dá aquela força aí que ajuda bastante Vocês não sabem o quanto, rapaziada Ainda mais que o canal tá parado Desses tempos aí Então vamos que vamos, dê uma conferida se você tá Com o sininho ativado e dê uma conferida Se você ainda tá inscrito no canal, porque o YouTube tá Descrevendo um monte de inscrito, rapaziada Então, começa a partida E a bola tá rolando Tayama já recebe a bola Yasha, recebe a bola e já toca a bola pro Shura Shura já é desarmado Do outro lado, o carrinho recupera a bola A bola chega no Badap Badap já vai tocar a bola pro Esca Esca já toca a bola do Tatsumi Volta pro Esca, é desarmado pelo Badap do outro time E o jogo tá Shuriji, vem com tudo pra receber a bola Kazimaru recebe a bola, já mandou um lançamento Lá pro outro ataque Tá bom, vem a gente Dá no meio, ele não vai conseguir chutar Tá muito perto E a gente já toca a bola no meio de campo Vamos tocar a bola aqui Boa! Recebe a bola E vamos, Carlos, vamos que vamos Ah, velho Quando eu soltei o botão de chutar Selva profunda Caramba, só porque eu ia chutar, velho Afrodica a bola Saco, mas recebe a bola E a gente tenta Vamos, Shuriji Agora já não dá mais Figuinho Ziperi Ai, sete Direto pro chute, hein, velho Aria cortante E a gente defende o chute Tatsumi com a bola Vamos fazer a bola chegar Escanica a bola Vamos pelo meio de campo Deixando todo mundo pra trás E vamos partir pro contra-ataque Eu gosto desse ataque dele aqui, velho Chuva mortífera Ó o Death, é Death Reino Vamos ver o Astaroth aí Como se vai se portar no gol, né Faz tempo que ninguém usa o Astaroth O fim E é gol Na verdade, o Astaroth não é uma das opções Que eu colocaria num duelo dos inscritos, velho O Astaroth é muito fraco, velho Um para Dragon Force do Pedripomba Zero para Guardiões da Escuridão do Eitoviana E Shuridita com a bola Vai disputar a bola com o Afrodi E ganha a disputa Como eu tava falando O Astaroth no gol não é viável pro duelo dos inscritos, velho Porque ele é muito fraco Muito fraco mesmo Shura com a bola Shura já recebe Vamos partir pro contra-ataque Shura Vem com tudo Furacão branco White Rariken O fim Ainda mais além de ser fraco Ele só tem essa técnica O fim Mas defendeu Olha só Defendeu o furacão branco do Shura, velho Agora me pegou de surpresa Porque Rapaz Vamos ver se... Ai, caramba Vamos, time Não deixa ele chutar, não Deixa ele... Ah, agora já era Ele vai ter que deixar ele chutar Lá vindo Chaos Break Furacão de fogo Deu ruim, velho Aria cortante E é gol E bata a partida Um para Guardiões da Escuridão do Eitoviana Um para Dragon Force do Pedro e Pomba Aos oito do primeiro tempo O jogo segue empatadíssimo Atsuya recebe a bola desarmado Atsuya tenta recuperar e consegue Vamos deixando todo mundo pra trás com atsuya pela lateral Vamos tentar o nosso Lobo Leidário Lobo Leidário Da hora a técnica dele, né, mano? Direto pro voo Colômbalo Colômbalo O fim De end E defende o chute Tá se portando melhor do que o esperado, velho Cadê a bola? Ih, lá veio o toque lá na frente, Suzuno Vai, recupera a taia Boa Badap, recupera Ai, caramba, já tinha apertado o botão, velho Ah, já tinha apertado o botão Ele tocou sem querer lá na frente, velho Ah, eita A bola foi para lá do outro lado, velho Com montanha Boa Ai, caramba, sai de perto deles Vamos, time, vamos, time Nós temos uma jogada aqui boa Ai, deu ruim Vai, Shuriji 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 Star E agora? Badap com a bola Vamos deixando todo mundo para trás Vamos, Badap Boa Pega essa, velho Essa técnica é muito legal, velho Hum, que zica, velho Vai diminuir a força do chute Selva profunda Vai chegar bem fraco o chute nele Caramba, quando a gente consegue fazer nossa jogada combinada O jogo segue um a um Eita Vai Asta Boa Ai, Asta E não Boa, a taia E o taia já é desarmado Ai, vai, vai, vai Rouba a bola Boa Vamos disputar a bola E ela ganhou a disputa, velho Caramba, mano Ujin no Mei Caramba, lá, veio o Kazemaru Foi lá no Naruto Só para aprender essa técnica Kazemaru, velho Caramba, mano Boa A Atsuya recebe novamente Já vão deixando todo mundo para trás Atsuya E... Lobo Leitário Caramba, ele defendeu de novo Olha ele queimando minha língua Olha ele queimando minha língua aí Mas, né, acontece Boa Ufa, vamos disputar aqui, velho Boa, a taia E o taia veio pela lateral Vamos deixando esses caras tudo para trás Com o taia, velho O taia é bom demais a técnica dele Mano, vou chutar Elementos Destruidores Quero ver ele segurar essa daí O Astaruit agora, velho Segura Elementos Destruidores Duvida com o seu O fim E... E é gol Dois para Dragon Force Do Pedripomba Um para Guardiões da Escuridão Do Eito Viana Aos 19 do primeiro tempo O jogo segue 2 a 1 E a gente recupera a bola com o Badap Toca para a Tsuya A Tsuya volta a bola E a gente vai fazendo o jogo rodar Mas a gente perde a bola aqui, velho Mas a gente recupera a bola novamente E... Vamos com o Karius 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 Lança Mortal Vamos de Lança Mortal Ah, velho De novo, mano Daí diminui a fortesia do nosso chute de novo, velho Nem passou a bola Nem passou, velho Caramba, eu vou contratar os caras Boa, tá Vamos tentar a nossa... A gente ia tentar, né Ai, ai, ai Vai, vai, vai Que dá Vai, Asta Vai, Asta Vai, vai Boa Consegui, foi na hora que ele carregou o chute A gente usou, então Foi coisa da mesma hora Então não tem... Não estamos fora da regra Caramba, mas os caras estão pegando essa bola De esse rebote toda hora Vamos, Atsuya Vamos, Atsuya Acho mais da hora ainda Ainda vai levar eterno Do que o lobo lendário, velho Acho a técnica muito bonita, mano E o Astarut defendendo aí Segue defendendo o nosso chute, velho Nossa defesa também tá bem centrada, tá boa, velho Tô gostando Tá bem equilibrado os dois times Boa Vamos tentar o nosso chuva mortífera aqui, velho Ah, não, mano Caramba, saco, mano Mano, essa selva profunda é muito chato, velho Que técnica chata Ai, caramba Olha isso, mano Ela deu um carrinho lá da ponta E pegou nós aqui Alguém com o TP cheio pra roubar a bola Não vai, não Gol do break Um pintura celestial Deu muito ruim na cara do nosso goleiro Tomara que o... O... Careia cortante defenda, velho Porque senão... E... É gol Empata a partida e deixa tudo igual Dois para guardiães da escuridão do Eitoviana Dois para Dragon Force do Pedripomba Aos 25 do primeiro tempo O jogo segue empatado Ai, caramba, mano Vocês são muito chatos, velho Agora já não dá A gente tem que deixar chutar Impacto glacial Ali é cortante Vamos, chutem E é gol Não segura Três para guardiães da escuridão do Eitoviana Dois para Dragon Force do Pedripomba Aos 26 do primeiro tempo É, o jogo aqui está tenso, mano Lança mortal O fim Defendeu, velho Defendeu Olha o Astarut aí calando minha boca aí, velho Mas bem, Maceio, eu continuo com a minha mesma opinião Que ele é um goleiro fraco Que não... Que não deveria ser usado num duelo dos inscritos Mas hoje ele está bem Está calando minha boca aqui Vamos de elementos... Não, vamos com a jogada combinada do Shura aqui Arma de fogo Vou nomear essa técnica como arma de fogo No fim Gente, e... Gol Gol Três para Dragon Force do Pedripomba Três para guardiães da escuridão do Eitoviana Três a três O jogo segue empatadíssimo Que jogo equilibrado Que nem o primeiro jogo aí, velho O nono jogo foi muito bom também, velho Isso é louco É, sete a seis se não me engano, né Foi um jogo muito bom E esse aqui está se encaminhando para isso também Foi uma partida belíssima Lobo lendário De end E defendeu, velho É, Atsuya Está ruim para você aí, Atsuya Boa O Asta conseguimos Conseguimos recuperar a bola com a Asta E vamos partir para o contra-ataque Tempestade Dimensional Dimension Storm Ah, velho De novo, mano Selva profunda É muito forte essa técnica Vai chegar fraco, fraco O chute nele E defendeu E ele defende Já teve uma contra-ataque no meio de campo Pô, a bola chega para o Afrodir Desarmado pelo Shoriji Tayan com a bola E ninguém com o Tp cheio Meu Deus do céu Alguém com o Tp cheio Temos o Badap mais desarmado Caramba, os caras estão de sacanagem aqui, velho Vamos, time Roba a bola aí, pelo amor de Deus Boa Badap recupera a bola E vamos partir para o contra-ataque Acaba o primeiro tempo E o jogo segue empatado Três para Guardiões da Escuridão do Eitoviana Três para Dragon Force do Pedripomba Três a três E vamos ver nossas substituições aqui, velho A gente tem o Suzuno, o Nagumo e o Nero Para fazer substituições Então deixa eu pensar aqui Quem que a gente pode Eu vou colocar você no lugar do Atsuya O Atsuya não está muito legal nessa partida O Shoriji está bem, mano Mas eu quero colocar você para jogar Deixa eu ver se eu coloco o Nero ou não Eu estou pensando Eu vou colocar o Nero Se eu ver que ele não está indo muito bem Eu volto à substituição, beleza? Então vamos lá Vamos sem mais delongas para o segundo tempo Se não deixou o like, rapaziada Deixa o like Se não é inscrito, se inscreve Fala para os amigos que o canal está de volta aí Com força total Vou tentar postar entre dois e três vídeos semanais para vocês, rapaziada Então preciso da força de vocês Então vamos que vamos Vamos parar o segundo tempo Vai, vai, rouba Rouba, não deixa ele cair Boa Ah, velho, não é uma bola direito também, né? Se for para roubar e perder na sequência Nem rouba, velho Agora deu ruim A gente vai ter que esperar Furacão de fogo Vamos, Nero Vamos, Nero Eu confio em você, Nero Jikuno E é gol Não segura Quatro para Guardiã da Escuridão do Etoviana Três para Dragon Force do Pedri Pomba Eu estou vendo que vamos esperar mais um pouquinho para confirmar Se a gente vai tirar o Nero ou não, velho Porque não gostei não dessa primeira atuação do Nero aqui Hum, deu ruim No filme o nome dessa técnica é Chuva Mortífera, velho Vou falar Chuva Mortífera é o nome dessa técnica Vamos, Nero Vamos, Nero Boa Boa Caramba, velho Olha isso Agora ninguém... Ah, velho Agora você está de brincadeira Vai, toca Boa, Shura Shura com a bola Vamos pela lateral Vamos deixando todo mundo para trás E vamos tentar nosso chute Furacão Branco Será que o Astarut vai defender com a sua técnica o fim? Fila da mãe Defendeu, velho Caramba, mano Vamos, Asta Ai, caramba Vamos, Asta Ô, louco Vamos, Tayan Boa Ah, velho Que raiva, mano Não tem alguém aqui com o TP, né, mano Pelo amor de Deus, né Boa Vamos, time Vamos, time Vamos, time Vamos, confio 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 Vem, time Boa, pega nós Caramba, mano Disastro Breaker Vamos direto para o... Agora não teve ninguém que parou nosso chute, velho Vai ser direto para o Astarut Quero ver ele defender essa daí agora E é gol Quatro para o Dragon Force do Pedripomba Quatro para a Guardiãs da Escuridão do Heitor Viana Aos oito do segundo tempo o jogo segue empatadíssimo 4x4 Que bela partida Eu vou dar no meio aqui Eu vou dar no meio Falei que ia dar no meio, caramba Ai, caramba, toquei errado Boa Vamos, Yasha Yasha veio pela lateral Vamos deixando esses caras tudo para trás aqui Com a Yasha, velho Segura Brilho Atômico Vamos de Brilho Atômico com a Yasha, velho Direto para o Astarut Tiendi Defendeu Cara, eu... Não, e o engraçado com o TP do Astarut aqui na cabana não, velho É o TP infinito Meu Deus do céu Que chato Vou virar a bola lá do outro lado Não, mas assim não, né, fi? Vamos, time Ai, exata 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 Não vai dar, não Boa Agora é a nossa hora Hora do contra-ataque Vamos tentar aqui a nossa... Nosso furacão de fogo, velho Boa Furacão de fogo Direto para a Starut, mano Será que ele vai defender o furacão de fogo, mano? O Nero não conseguiu defender E é gol E vira a partida Cinco para a Dragon Force do Pedripomba Quatro para a Guardiões da Escuridão do Eito Viana Aos doze do segundo tempo o jogo segue Cinco a quatro e vamos para a partida Vamos dar no meio Aquele dia não consegue dar no meio Nunca consegue dar no meio de primeira, velho Nem de segunda Nem de terceira Meu Deus, o cara vai chutar na cara do Nero Boa, Nero Nero nem saiu Ele que chegou muito perto Tem que namorar para o Nero Tem que namorar para o Nero Ai, caramba Agora deu ruim, velho Brilha Atômico Vamos, Nero Eu confio, eu confio, Nero Confio no coração das cartas O Nero parece um personagem do Yu-Gi-Oh, mano O design dele, na moral, velho E a gente defendeu o chute A gente defendeu no chute Olha o Nero representando aqui Quem falou que o Nero é ruim, velho Eu nunca duvidei do Nero, velho Só ameacei ele umas três vezes Mas nunca duvidei Shura recebe a bola nada Não vai passar por nós, não Só ameacei o Nero de tirar do time umas duas vezes Mas fora isso, não é nada, velho Ai, caramba Asta nele E asta recebe Tenta a nossa tempestade dimensional de novo Tempestade dimensional Dimension Storm Ah, mano Selva profunda de novo, velho Vai defender o chute Vai chegar bem fraco nele Caramba, velho O jogo tá bem equilibrado também Tá muito bom, velho Os dois times Os dois times tá muito legal, velho Tô gostando desse nosso retorno dos duelos inscritos, velho Ai, caramba Nossa, mano Vocês vão deixar mesmo ele chutar? Boa, Nero Caramba, velho Brincadeira Badap Badap novamente Segura nós, velho Segura nós Tempestade de... É... Disastro Break E é gol Seis para Dragon Force do Pedripomba Quatro para Guardiãs da escuridão do Etoviana Seis a quatro aos dezenove do segundo tempo E lá vem os caras Lá vem o impacto glacial pela frente, velho Hum... Vem nada Furacão de fogo Fire Breastado Furacão de fogo De fogo Vamos, Nero Vamos, Nero Defendemos? Defendeu coisa nenhuma E é gol Jimmy não encosta o placar Seis para Dragon Force Cinco para o Guardiãs da escuridão Para quem vocês estão torcendo? Hashtag Pedripomba Hashtag Etoviana Rapaziada Comentem Lembrando Se não é inscrito Se inscreve Se já é compartilha Clica no sininho Quem puder virar membro Vira membro Para dar aquela força E ajuda demais Vocês não sabem Quanto ajuda o canal Rapaziada Meu Deus do céu Vai chutar não? Ficou três dias para carregar o chute? Caramba Três dias para carregar o chute Eu até achei estranho agora Pensei que tinha até travado o jogo Vamos Shura Vamos tentar nosso furacão branco Vai carrega Caramba O furacão branco Na cara do Astarute O Fire Buster Ativado E ele defendeu Astarute não quis nem saber De simplesmente Vou defender Essa bosta se defendeu Vamos tentar nosso impacto glacial Aqui então Ai Driblamos Impacto glacial Ah mano De novo Selva profunda Que defesa chata Na boa O fim E olha o tp do cara Não acaba nunca Ele está com cento e pouco de tp ainda Não vou falar nada Não preciso falar nada Da técnica dele Não preciso falar nada Caramba E o jogo Segue equilibradíssimo Aqui Meu Deus do céu Olha isso Para onde estou indo agora Estou até perdido Vamos tentar aqui O nosso elementos destruidores A gente vai tentar elementos destruidores A gente vai tentar eliminar destruidores Em outra oportunidade Sem pudim Vamos tentar nossa lança mortal Aqui velho Pelo meio de campo Boa Já passamos por todo mundo Está sem tp Eu não acredito Que você está sem tp velho Ai cara Eu vou precisar achar alguém Com tp velho Vamos tentar Tentar nossa tempestade dimensional Então Tempestade dimensional O fim Ah velho Caramba A Starute Só porque eu falei Está querendo causar aqui Agora velho Não vai passar por nós não Vamos em Acha Boa A Yasha aparece na hora Que a gente precisa Boa Ai caramba Vai Ela está sem tp Ah velho Eu não acredito nisso Mano Essa personagem Só vive sem tp Boa Finalmente Usamos esse jogador Para alguma coisa Essa técnica é legalzinha Boa Passamos no meio Já ia falar Passamos no meio De todo mundo Ai 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 Eu estou ficando injuriado Com essa técnica Vai 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 Vamos tentar o brilho atômico Ai Brilho atômico Quer ver ele defender Mano E é gol 7 para Dragon Force Do Pedro e Pomba 5 para Guardiões Da escuridão Do Etoviana 7 a 5 Aos 30 do segundo tempo Está para acabar a partida Estamos pelo acléssimo Do juiz Vamos vamos Alguém dá no meio Pela madrugada Por favor Dá para dar no meio Boa Obrigado Valeu Boa Vamos fazer a bola rolar Chura com a bola É a hora do contra-ataque Vamos tentar o nosso Furacão branco De novo velho Nem passou Dessa vez o chute Nem passou velho E acabou E acaba a partida Um jogão muito bom Um jogão bem equilibrado Duas equipes muito fortes Parabéns aos dois times Parabéns para você Etoviana com seu time Guardiões da escuridão Jogou muito bem Mas infelizmente não deu E um parabéns especial para você Pedro e Pomba Com seu time Dragon Force Que ganhou a partida Que classificou para a próxima fase E eu vou ficando por aqui Bastante like Bastante comentário Clica no sininho Vê se você está inscrito Se não é inscrito Se inscreve Quem puder virar membro Vira membro para dar aquela força Somos amigos para ver os vídeos Do canal que está voltando De vento e poupa E eu vou ficando por aqui Valeu Falou É nóis Fui 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 Fui